De volta com o Ronda falando de eleições 2020, o Tribunal Regional Eleitoral realizou uma operação para os preparativos das eleições municipais. Confira. É no depósito do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, no bairro do Bungi, no Recife, onde os kits de proteção individual estão sendo montados. O trabalho iniciado hoje faz parte da operação realizada pelo TRE para evitar o contágio da Covid-19 entre os eleitores e mesários durante as eleições 2020. Essa montagem começa hoje, pelo tempo necessário, evidentemente, e depois de todas as 22.176 caixas montadas, nós iniciaremos o processo de distribuição entre 18 polos no estado de Pernambuco e ao depois entre as 18.760 sessões eleitorais. Cada kit tem álcool em gel líquido, protetor facial, máscaras, lenços para limpeza, fitas adesivas para delimitar o distanciamento e cartazes informativos. Todo o material foi distribuído por 26 empresas privadas e o quantitativo, de acordo com o TRE, é suficiente para o primeiro turno, que acontece no dia 15 de novembro, e também para o segundo turno. Além da montagem dos kits, o tribunal também já iniciou o treinamento dos 85 mil mesários convocados para trabalhar nas eleições deste ano em Pernambuco. Todos os mesários já estão sendo trabalhados.